E morreu aos 77 anos o ex-ministro Eliseu Padilha. Padilha exerceu cargos em ministérios durante os três últimos governos brasileiros. O ex-ministro Eliseu Padilha faleceu em Porto Alegre, na noite desta segunda-feira, dia 13. Ele tinha 77 anos e estava internado no hospital Moinhos de Vento, para tratar de um câncer no estômago, que havia descoberto há um mês. Padilha era filiado ao MDB desde 1966. Foi prefeito de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, e deputado federal pelo mesmo estado. Nos governos federais, foi ministro dos transportes de Fernando Henrique Cardoso, ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil de Dilma Rousseff e ministro-chefe da Casa Civil de Michel Temer. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, confirmou a informação pelas redes sociais. Lira publicou seu pesar pela notícia e considerou Eliseu Padilha uma figura histórica do MDB, partido a que era filiado. O MDB também publicou uma nota oficial, lamentando a morte do MDBista. O partido também destacou a carreira política vivida por Padilha e atribuiu a ele um forte legado, marcado pela dedicação a projetos do Rio Grande do Sul e do Brasil, além de um papel fundamental na recuperação do país no governo Temer. A nota destaca o papel de Eliseu Padilha na construção e consolidação da Fundação Ulisses Guimarães, um braço de formação política para o MDB. Ele também foi exaltado por sua dedicação e lealdade. Nascido na cidade de Canela, na Serra do Rio Grande do Sul, se formou em Direito e atuava como advogado e empresário. Eliseu Padilha deixa a esposa, seis filhos e cinco netos. Só uma rápida correção, como vocês viram agora na reportagem, Eliseu Padilha foi ministro de Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff e também Michel Temer. Peço desculpas pelo equívoco.